Este é o novo personagem que irá acabar com a rata dos platinas O que? É meu parceiro, a nova era começou A Garena está trabalhando agora para trazer os heróis no frontfire Ela não quer lançar mais personagens pique a Loki Ela quer lançar heróis com poderes sinistros Uma flash, cara, ó I'm the undying flame Haha, oba, chique, cola seus caras de rato Pela ódio, rapaziada Mano, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E rapaz, se liga só, tropa Aqui estamos novamente no servidor avançado, certo? Para a gente ver o que mais que a Garena está lançando, tropa O que ela está fabricando para a gente para chegar para a próxima atualização Velho, a gente, mano, está cheio de personagens com poder sinistro Doido, parece que essa próxima atualização, tropa Vai estar sinistra, viu, negão? Se liga só, vamos ver o que tem mais de novidade Hehehe, boa Fire, mano, vocês estão ligados que tem novidade pra caramba, não Eu até mostrei pra vocês, mas se eu não mostrei Se liga só, tropa Mano, o ícone desse Free Fire avançado é de Natal, rapaz Sim, essa atualização é de Natal E como vocês podem ver, tropa Tem várias coisas sinistras, mano Se vocês viram o primeiro vídeo Vocês viram que agora tem como conversar com gente na ilha de treinamento Tá ligado, tropa? Tem como fazer muita coisa, mano Agora os gados do Free Fire, vai só gadear agora no modo rolê Mas se liga, mano Vamos ver o que mais tem aqui É mais uma delas, certo, tropa? Mas antes de mais nada Vamos aqui, né, fazer o nosso run Tá ligado, né, tropa? Eu tenho a manha de fazer dinheiro Tá maluca, rapaz? Só coletando dinheiro aqui, né, tropa? Só coletando diamantes Vem, louco, diamante de graça Oxi, eu gosto Toma aqui, ó, mais 300 pra gente O que mais tem aqui? Missões do Lei do Free Fire Ué, Lei do Free Fire? Tem que jogar Lei do Free? O que é isso, mano? Agora o Free Fire tem lei, é? Ah, xiii, tô doido Segurar o dedo Não usar baobau Se for, né, rapaziada Olha só, mano Missões de treinamento Mano, eu tenho várias missões pra fazer ainda, ó Primeiro ia ser 5 minutos lá de treinamento Pra ganhar 500, né, diamantes Cara, até esqueci disso aqui, doido É, vamos ver, tropa Tá cheio das coisas aqui Vamos, parceiro Eu gosto, né Pega a visão que a gente tá com o quê? Com 4.098 diamantes aqui Certo, rapaziada? E, mano, eu ainda tenho muita culpa pra mostrar pra vocês, louco Que é o quê, mano? Pega a visão, louco Guerra de Gildas No vídeo anterior, só mostrar pra vocês mais ou menos Que ia acontecer a Guerra de Gildas Né, tropa Mas, mano, eu tava vendo um tic-tac Que parece que vai ter bandeirão 2.0 Tá ligado, rapaziada? Um bandeirão novo Mano, essa Guerra de Gildas aqui parece que tá sinistra Tá, negão? Ó, eu tenho que juntar uma guilda de guerra Pra ver como é que funciona Então, calma aí Eu vou criar uma guilda aqui rapidão na tropa Só pra gente ver como que funciona essa novidade Certo, meu parceiro? Cadê, mano? Como é que queria a guilda aqui, tropa? Vamos só entrar em uma aqui, ó Pedido pra participar Ah, entrando ao provar Calma aí Pedido pra participar Confirmar Aí, doido, ó Uh, beleza, mano Entre uma guilda qualquer aqui Tropa, só pra gente ver, ó Atualização O que? Vai ter sala de guilda? Oxi Cartão de sala de guilda Ó, nova sala personalizada Use cartão de sala de guilda Pra criar uma sala especial para guilda Será utilizado um cartão por sala Caraca, que da hora, tropa Caraca, mano Que da hora Será que dá pra gente ver aqui o bandeirão? Aqui, recompensa Será que aqui a gente consegue ver, tropa? Vamos ver, mano Troca Ah, aqui a gente consegue trocar por 20 salas de guilda Caraca, isso aqui vai ser muito da hora, mano Agora é só botar um monte de amigo seu na própria guilda Fazer os caras juntar sala e pronto Sala infinita Ah, se bem que é limite semanal de duas em duas, né? Ah, eu não sei, mano Mas só sair criando um monte de guilda Rapaz, o trem vai ficar bom, tropa Ó, um monte de recompensa aqui, doido Doido A atualização do Free Fire de Natal Ah, olha só Agora aparece aqui as guidas top, ó Tem lá o de GG Aqui já no servidor avançado, né? Tem o Framingo, TM Info Hard Caraca, tropa Ó, lá o de GG Mano O Free Fire tá pegado, tá? Ó É só capa Só capa Hashtag vem pro Free Fire Vem Meu parceiro, eu gostei muito, tá? Rapaz, tá? Gostei muito, ó Tem recompensa aqui pra vocês pegarem também Que esses carros, essas ervas grátis E provavelmente o bandeirão tá por aqui, mano Eu vi um vídeo no Tic Tac E eu tenho certeza que Cagarela vai lançar também, tá ligado, uma tropa Só não sei achar aqui Mas, mano, dá a hora, louco, tá? Isso aqui se chama Guerra de Guilda, certo? Meu parceiro, agora tem várias novidades aqui, tropa Mano, tem tropa criminal que vai chegar A atualização de Natal Mano, muita coisa, tropa Punho, ó, se liga Guerra de Guilda temporada 2 A gente já testou esse Ignis, certo? Que é ele que criou a paredão de fogo Sai, tropa, ó Aqui no paredão de fogo de 10 milímetros Mano, inclusive a gente vai jogar com ele no vídeo Ó, Ignis é um adolescente super poderoso Com a habilidade de controlar o fogo Embora você pôr ele de causa de problemas Ele não desiste de lutar por justiça É, mano, como eu falei O Free Fire agora tá cheio dos negócios de poderzinho, né? Criou esse Ignis, personagem de fogo Aí tem um tal de test boy aqui, né, tropa? Chama explosão peçonhenta O cara é tipo um homem-aranha Solta uma aranha de drone aí Mano, tá sinistro, rapaz Se liga Vamos começar uma partida ranqueada aqui E ver o que mais tem de novo no Frontfire Aí, Mec, tropa Começamos aqui E, opa Caraca, tropa Como vocês podem ver aqui, mano Já tá diferente aqui já No avião O que é isso aqui? Interlandes? Poxa, rapaz Já... Ué A galera já atualizou mais ou menos aqui pra de Natal? Sua batalha é seu estilo Beleza, tropa Começamos a partida aqui, mano Agora vamos nos aventurar nas novidades Deixa eu ligar o microfone E aí, e aí Tá aqui me ouvindo? Eu tô Ai, ó É aqui E cara, o que é esse trinho aqui agora? Do lado Vocês já vendo Do nick doceito Um negócio Uma frechinha? Sim E vambora, hein, paisão Matar os caras Amassar, amassar Essa é a primeira vez que jogou nesse modo? Você tá avançado ou não? A minha, né É, a minha Eu estalei esses dias aí Não tô jogando agora Ah, tá, tô ligado Nossa, deixa eu diminuir Na verdade, aumentar o som aqui Feito sonoro Olha, pera aí Help me Eder, então, você já testou o nosso personagem já? Oi? Já testou o nosso personagem já? Eu testei Testei um só Ah, qual que você testou? O da aranha, olha lá Que solta um drone? É, o cara Não, o outro lá Que solta fogo É uma Que ele solta uma barra de fogo Ah, eu tô aqui com ele Eu tô aqui com ele Eu vou fazer o teste Ele queima tudo? Como é que é? Ele coloca uma O Xuxi Você tá achando um novo item aqui? Doido, ah Energético Uxi Tipo uma paleta de jogo Tipo uma parada de fogo, né Será que eu tô múltiplo? Deixa eu ver Vou fazer o teste aqui Vou botar bem aqui Vamos ver Um, dois, três e Que isso? Que isso, doido Caralho, minha vida Grandona Ah, eu não queimo não Mas se alguém Será que é um dos quais que passa a queima? se alguém passar aqui, eles queimam caraca, não, se eu não tomar dano vai ser muito bom esse personagem, velho é, se eu não tomar dano não oxe, então é melhor que a Loki, é melhor que a Loki não é melhor que o R7, velho eu consigo o R7 foi é, e eu consigo ativar atirar atrás do gel, será? não, vou fazer muitos testes com esse personagem gostei, gostei muito bem que a minha ciência aqui tá um cocôzinho, mas não tem o que fazer tô querendo pegar Elite, mano, tô jogando sem parar, jogando Elite aqui você tá doido, rapaz, já vai fechar o jogo aqui pra atrizar é, mas tem isso aqui, ó, tá ué, agora tem bota pra usar na ranqueada, você quer ranqueada né, é, ranqueada tem como usar duas habilidades ativas agora também, na ranqueada eu acho que já tinha isso, já não opa, 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 tô chegando aí não tinha não, pô caraca, o que que tu tá arrumando, Garena não tinha não hum, eu achei que tinha, velho você viu os novos trens de teleportar também? parece que tem uns trens de teleportar deixa eu ver aqui no mapa ai, né, irmãos você pega no redrop os negócios de teleporte ai, eu pego no redrop com os trens de teleportar, é? ai, você coloca e você teleporta pra qualquer lugar que você quiser eu, hein, que viagem vamos mostrar os caras vamos mostrar os caras aí bom que eu vou ter essa minha parede de gel peraí, mano o que que acontece se um carro passar na parede de fogo? caraca, eu fiquei curioso pera, vou botar aqui esse teste aí eu não fiz ainda não vou botar bem aqui na frente de um carro quero só ver mas ele é especializada, ele é bom aí, peguei um carro ai, ai atravessando o carro não, o carro atravessa de boa atravessa? é, o carro fica de boa o carro fica de boa pelo menos o meu carro, né não sei os outros vem aqui na loja aqui, ó pra você ver tem como comprar habilidade ativa que tem como comprar como assim, doido é, tá dando de graça habilidade ativa ué, mas aí tem como eu escolher aqui na partida qual habilidade eu quero usar oxi, que peça essa aqui CR7 oxi, habilidade do Crono como assim, viado comprar que isso caraca dá pra comprar ou o Crono ou por enquanto a Eve, né mas a Jajela ah, dá pra comprar o Portal também, ó eu vou comprar a Eve que isso doido que isso doido e se eu comprar três habilidades sabe que eu fui com três? não, né comprar é, que foi não que foi não caraca, agora eu gostei agora eu gostei muito ó, ainda peguei os sapatos ainda de pular que ranqueada maluca pô, doido não, não vou esperar vou esperar vou esperar ai, que é a minha habilidade do Crono ah, sumiu doido deixa eu comprar de novo acho que o carinha aí do seu lado pegou ai, ó comprei vamos ver vou usar duas habilidades usei uma usei a outra caraca, aí eu fico imortal acho até mesmo tem muito parte ainda porque tem que clicar no mouse que da hora que da hora tá, eu vou juntar dinheiro aqui, agora eu vou comprar esse teleporte pra ver como que funciona esse teleporte será que é tipo assim eu tô na primeira partida em tudo você coloca ele você coloca ele em um lugar aí ele vai abrir em certo dois lugares que aí fica uma linha no meio onde você pode entrar e sair oxe, esse negócio aqui é um baú ou é um baú de dinheiro caraca mas é o que que você tá inventando Garena não, 22 eu vou ter essa ranqueada tá, os caras tá ah, pegou meu dinheiro ah, não pegou e ganhei, ó por beleza ó, tem cara aí na frente dei capa nele derrubei e agora a gente tem que tomar cuidado porque 21 vivo com certeza tem play aqui também ranqueada ranqueada servidor avançado ah, não consigo comprar ainda mano qual é o Davi dá pro dinheiro aí mano por favor deixa eu comprar o teleporte uh, dois tá me ouvindo valeu eu tenho 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 não deu eu vou comprar vou comprar pronto comprei aí quando aparecer cara que dá pra usar né ah, parece aqui também ó que viagem vamos embora vamos embora Davi cada coisa que a Garena tá inventando agora é o carinho tava aqui mano não, 19 vivo uma hora aparece de squad hein olhando pro lado olhando pro outro parece não ah, vai saber é play? é play, play, play é bot, é bot é bot é bot boa, boa analisei já é isso aí ó, boa agora meu jogo tá automático good job bora, bora, bora família não, tem que achar um boss que fica atirando em mim pra eu não tiver essa habilidade pra ver como é que fica vamos ver se eu acho um solozinho aqui ah, vou achar um agora a Garena tá ficando doida é, lançando várias colocando duas habilidades ativas no CS não, botar habilidade pra vender fih ligeira opa, achei um cara mas assim não por favor, Miguel deixa esse cara pra mim sabe que ele tem essa habilidade pega aí vou matar vou matar vou matar o outro lá em cima deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver vou dar um xiv vou dar um xiv vou matar o inimigo ai, atirou em mim ó, ativei a barreira ih, vai fugir oxi, pega o inimigo pega o inimigo e eu não consigo pegar ele ué, então não faz sentido não entendi que ele foi nada agora não é, eu tinha usado ele ele não era assim não é, eu também foi outro bot que atirou de mim sem querer, sei lá quando eu usei ele ele tava dando 30 de HP no... no serem lá humm... boboi, amassabra, amassabrança tem um serem aí na frente ó, tá acabando já o botão só pra isso é um play, um play isso aí deitei e levei good job boa opa, tá na trás opa oi já era joão pião 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 carai essa garena tá oi eu como você não adicionar ah, vamos dar convite aí ó ó, até o lobby aqui é de natal agora gostei é minha rapaziada as novidades do frontfire não param rapaz continua do tá e aí ae 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 e ae o e ae 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 ae